A presidente da República Dilma Rousseff assinou na última sexta-feira, dia 16, o decreto que regulamenta e concede definitivamente a posse das terras do Estado ao Amapá. Desde quando o Amapá deixou de ser território federal com a Constituição de 1988, quase todas as terras ainda permaneciam sob posse do governo federal. Um levantamento de 2013 do governo amapainse apontou que o Estado era dono de apenas 3,7% de uma área total de 143.453 quilômetros quadrados do território. Para ter a posse das terras, o Amapá necessitava de um decreto para regulamentar a transferência a partir de uma lei sancionada em 2009 pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Que concedeu definitivamente as terras aos Estados, anteriormente a territórios federais. O decreto ainda precisa ser publicado no Diário Oficial da União, o que deve ocorrer ainda nesta semana.